Ombro é a marca que mais apoia o futebol no Brasil, patrocinando sete times no Brasileirão. São times que dividem com algum país o mesmo jeito de jogar, de torcer e de se superar. Mas essas relações só estão no histórico dos clubes e no imaginário dos torcedores. Então, como imortalizar essa proximidade de um jeito único? Ombro apresenta O Futebol Nos Une, uma coleção que une times e países através da camisa. Para cada uma dessas camisas, criamos um nome e um storytelling que contam essa relação. The Kingdom, o berço dos reis e dos talentos do futebol. Chahua, a tribo gaúcha conhecida por nunca se entregar. La Passion, o sentimento que motiva qualquer superação. El Huracán, a força e o apelido que movem o nosso orgulho. Lyon Bleu, a cor da França e o espírito do leão da ilha. Blar Vickinger, os exploradores que conquistaram mares e territórios. SK1, o uniforme do cosmonauta que conquistou as estrelas. A campanha foi lançada um mês antes do campeonato mundial, com teasers e filmes que contavam cada uma dessas histórias. Muito feliz mesmo, meu coração, meu nome, Capul. O projeto conquistou os fãs de futebol. Vamos, Santos! E também a imprensa. Além disso, a coleção ganhou o campo e o peito dos jogadores e foi transmitida para o mundo inteiro. Olha aí a camisa do Cruzeiro, homenagem à Islândia, que vai participar da Copa do Mundo. Sete países, sete times, sete histórias, sete camisas. Uma paixão infinita. Uma paixão que nos une. Uma paixão que nos une.